A semana ficou marcada com o início da discussão na Assembleia Nacional das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado para o Ano Econômico de 2013. Estimado em mais de 150 milhões de dólares, hoje é deste ano, segundo o Primeiro-Ministro, vai priorizar as áreas de economia, saúde, ação social, educação e formação. O governo, respectiva, através da promoção de uma diplomacia econômica dinâmica, mobilizar fundos suficientes para impulsionar a economia nacional. A efetiva mobilização destes recursos implica a implementação de projetos que concorrem para o crescimento inclusivo, tais como construção de casas sociais, construção e reabilitação do sistema de abastecimento de água e a melhoria de rede de distribuição de energia elétrica, dentre outros. O MLSTP, PSD, PCD e MDF e MPL consideram o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções de planos apresentados pelo governo de Gabriel Costa de adequados e que vão de acordo com os desejos da população, reconhecem o esforço do governo na elaboração dos dois documentos, visto que o antigo governo não facultou nenhum dossiê do Estado. Ainda esta semana, o primeiro-ministro e chefe do governo, numa declaração à imprensa, garantiu que o governo irá pagar brevemente todos os bolseiros. Gabriel Costa disse tratar-se da primeira medida do seu governo assim que o orçamento for aprovado. Uma das primeiras ações que vamos fazer é exatamente pagar as bolsas do Estado, mesmo com os parques recursos que dispõem o Estado. Em todo o mundo, comemorou-se, esta sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher. A Assembleia Nacional aprovou um voto de saudação às mulheres de todo o mundo e, em particular, às mulheres de São Tomé e Príncipe. Neste dia dedicado à mulher, o governo, numa mensagem, considerou que São Tomé e Príncipe já conheceu muitos avanços em matéria de legislação com vista a proteger os interesses das mulheres. Moreu o presidente venezuelano. Hugo Chávez morreu esta quarta-feira, num hospital militar em Caracas. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, manifestou-se consternado pela morte de Hugo Chávez em mensagem endereçada ao presidente Nicolás Maduro e ao povo venezuelano. Pinto da Costa expressou o profundo sentimento de pesar e de solidariedade. Entretanto, o primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Costa, também numa mensagem endereçada às autoridades venezuelanas, manifestou-se à família elotada e ao povo amigo da Venezuela o mais profundo pesar pelo falecimento do presidente Hugo Chávez, o considerado líder carismático do povo venezuelano. A ministra dos Negócios Estrangeiros relança a cooperação com Portugal, Timor-Leste e União Europeia. São Tomé e Príncipe e a União Europeia vão relançar um novo diálogo político estratégico. Este é o fruto do encontro tido recentemente em Bruxelas entre a ministra dos Negócios Estrangeiros e o presidente da Comissão da União Europeia, Durão Barroso. A chefe da diplomacia São Tomé, sem entrevista à TVS, fez o balanço das visitas efetuadas também a Portugal e Timor-Leste. Falamos sobre a necessidade que temos de estreitar os nossos laços de cooperação e razão pela qual ainda este ano nós vamos ter a missão técnica de preferência em São Tomé e Príncipe para podermos identificar aspectos que podem ser passíveis de cooperação entre os nossos dois países. Foi aberta esta sexta-feira a proposta do concurso público para obtenção de licença à segunda operadora de telecomunicações em São Tomé e Príncipe. A Unitele Internacional foi a única companhia que apresentou a candidatura. A abertura da proposta decoreu nas instalações da Ager. Um lote de medicamentos e consumíveis foi entregue esta sexta-feira pelo governo ao Hospital Aires de Menezes para reforçar o estoque existente neste centro hospitalar. Em direto na TVS, o ministro da Saúde e Assuntos Sociais avançou que nas próximas semanas o país vai estar abastecido com mais medicamentos para continuar a resolver os problemas no setor da saúde. A precariedade da situação dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe exige uma união de esforços para a sua melhoria. Defendeu o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe à saída do encontro esta quarta-feira com o presidente da República, Manuel Pinto da Costa. A perda de salários, a perda das condições de trabalho, há uma série de conjuntos de situações que obrigam-nos a unir os esforços para minimizar o problema. O governo anunciou esta semana cinco medidas que vão revolucionar a juventude e o desporto em São Tomé e Príncipe. Até 2014, o executivo de Gabriel Costa vai criar mais de mil postos de trabalho direto para jovens, construir mais de 400 habitações e formar mais de 3 mil atletas e técnicos desportivos. Nós vamos criar outros tantos postos de trabalho indiretos. E agora nós não podemos quantificar, mas sabemos que vamos criar. Nós vamos formar milhares de jovens, dos 15 aos 35 anos, em diversos domínios técnico-profissionais e uma atenção especial será dada a jovens com formação superior ou àqueles que pretendem seguir uma formação avançada. Entretanto, o Conselho Nacional da Juventude, que esteve presente na conferência de imprensa dada pelo ministro da Juventude e Desporto, reagiu às declarações proferidas pelo ministro. O presidente da CNJ, Pedro Serqueira de Carvalho, diz que a falta tem uma visão clara e consistente dos problemas da juventude. Escolhendo os pontos que constituem os reais problemas da juventude, sem consultar o Conselho Nacional da Juventude, que é a maior plataforma juvenil, consideramos que o ministro estaria a dar resposta, ou seja, está agindo como médico que aplica medicamento ao doente antes de fazer o diagnóstico da sua doença. O secretário executivo da Comissão do Golfo da Guiné está confiante na parceria América do Sul-África. Miguel Turboada defendeu que está aberto o caminho para a criação de um eixo de desenvolvimento na cooperação sul-sul. Eu estou a crer que a consciência do que poderá fazer uma cooperação sul-sul, não sobrepondo nem excluindo a cooperação norte-sul, mas desenvolvendo esse eixo sul-sul, em que há muitos pontos de convergência, eu creio que só pode ser positivo. O reforço da cooperação entre Nigéria e São Príncipe foi o tema que dominou o encontro desta terça-feira entre o embaixador nigeriano Ahmed Magagi e o primeiro-ministro-chefe do governo Gabriel Costa. A audiência vem na sequência do encontro tido em Malabu, Guiné, Equatorial, entre o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e o seu homólogo nigeriano, Budlak Sonata, à margem da cimeira África, América Latina. Ainda no mesmo dia, o embaixador da Ordem de Malta, Jean-Philippe Vanier, também foi recebido pelo primeiro-ministro-chefe do governo. A problemática do setor de saúde foi o assunto que dominou o encontro. Inserida na fase de pré-eliminação do paludismo, os técnicos de saúde da região autônoma do Príncipe vão durante cerca de duas semanas percorrer toda a ilha numa campanha de busca ativa em relação à infecção do paludismo. O pontapé de saída da campanha foi dado no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional esta semana, onde os presidentes do governo e da Assembleia Regional foram os primeiros a serem diagnosticados. A empresa luso-angulana GeoPesca pretende instalar em São Tomé e Príncipe um projeto no domínio das pescas avaliado em cerca de 4 milhões de euros. A empresa já tem no país três embarcações e apenas está à espera pela luz verde das autoridades santomenses para arrancar com as atividades pescatórias, cuja mão de obra será na sua maioria santomense. Entretanto, o presidente interino da Câmara de Lembá considera que a possível instalação do projeto de pesca da empresa luso-angulana na cidade de Neves contribuirá para criar postos de trabalho no país, sobretudo no distrito norte da ilha de São Tomé. Legenda Adriana Zanotto